Neste fim de semana tem mais serviços, lazer e cidadania chegando a Curitiba. É o Mutirão da Cidadania. Você pode tirar documentos, fazer exames, consultar advogados, se divertir e ter acesso a diversos serviços gratuitos. Tudo em um só lugar. É neste final de semana em Curitiba. Compareça, participe, aproveite. Mutirão da Cidadania. Serviços e cidadania mais perto de você.